Aquilo que você tanto pediu em oração será entregue essa semana em sua vida. Digite eu aceito e receba esse milagre de Deus ainda essa semana em nome de Jesus. Meu querido filho, não importa onde você esteja ou o que esteja passando, sabe que eu sempre estou com você, eu sou o seu Deus, o seu Criador e o seu maior amor. Não há nada que você possa fazer ou dizer que possa me afastar de você. Eu o amo incondicionalmente e sempre estarei aqui para guiá-lo e protegê-lo. Não tenha medo dos desafios que se apresentam à sua frente, pois eu estou com você e juntos podemos superar qualquer obstáculo. Confie em mim, em meu plano para a sua vida, pois tudo o que acontece tem um propósito divino. Lembre-se sempre que você é uma criação maravilhosa e única e que eu o amo exatamente como você é. Nunca esqueça disso e sabe que estou sempre aqui para você em todos os momentos. Com amor, Deus! Amém! Amém!